Imagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal mostram o caminhão forçando uma ultrapassagem em trecho proibido. Repare que o motorista que vinha no sentido contrário teve que ir para o acostamento, para não bater de frente. O flagrante foi registrado na BR-070, em Jussara, a 230 quilômetros de Goiânia. O caminhoneiro foi abordado e recebeu multas que somam R$ 4.500. O valor poderia ter sido maior, já que o caminhoneiro também estava com o exame toxicológico vencido. A exigência do teste tinha sido suspensa, mas vai voltar a ser cobrada no dia 29 de dezembro em todo o Brasil. A multa em caso de descumprimento é de quase R$ 1.500, além de sete pontos na carteira. A legislação, na verdade, ela está em vigor. Houve um prazo para que os motoristas ali que não puderam renovar seus exames no período da pandemia, agora renovassem. Esse prazo, segundo o CONTRAN, se encerra no dia 28 de dezembro desse ano. Então, por esse motivo, esse motorista não foi notificado pelo exame toxicológico vencido. Entretanto, a partir do dia 28, ou seja, já no dia 29 de dezembro, todos os motoristas que não estiverem com seu exame toxicológico renovado, em dia, será fiscalizado e, se fiscalizado e com o exame vencido, multado. Motoristas de até 70 anos das categorias C, D e E tem, portanto, até o dia 28 de outubro para fazer o exame, que custa entre R$ 130 e R$ 300. O teste é capaz de identificar se a pessoa usou algum tipo de droga nos últimos três meses. A política pública de fazer o exame toxicológico é uma política pública acertada e é um instrumento importante para a PRF fazer essa fiscalização de trânsito e, eventualmente, retirar do trânsito ou notificar, multar esses motoristas que não colaboram com a segurança e a paz nas estradas. Pelo aplicativo Sougov, é possível saber se o exame está vencido. Foi por meio dele que o Nelson providenciou a renovação. Vi que estava vencido, fiz para deixar tudo certo. Rafael também já está com a documentação em dia. Traz uma insegurança, né? Agora, na minha opinião, não deveria ser só para a categoria C, D e E. Tinha que ser para A e B também, né? Porque, vamos dizer, prejudica todo mundo, né? Então, eu acho injusto ser só a nossa categoria. A cada dois anos e meio a gente tem que fazer.